Bem pessoal, nós estamos na casa do vinho de novo, esse aqui é o Fernandinho, que você já está careca de conhecer, né? E hoje nós estamos numa promoção muito forte com bebidas, tipo vinho, o que mais vamos fazer? Whisky, vodka, vodka, é uma importadora que tem tudo que tem de bom e do melhor do mundo, ele já selecionou, pegou filé mignon e trouxe pra cá, inclusive filé mignon da Vessel, certo? Certo. Vamos lá, olha aqui ó, vinho Peter Brum Lib Frommisch, atenção hein, é o Peter Brum, você sabe a diferença qual é? O Peter Brum vai custar 319 cruzeiros e 90 centavos reais, agora não sei como é que fala, se é 319 cruzeiros reais e 90 centavos, ou se é 319 cruzeiros e 90 centavos reais, não importa, você já sabe quanto é que é. Dom Valentim selado, lacrado, 590 cruzeiros reais e o sem lacrar, 490 cruzeiros reais, qual a diferença de um ou dois? A diferença é que esse é uma safra especial. O lacrado? Isso, mas a pessoa vem experimentar, vê qual que ele... Ah, tem test drive, quer dizer, os vinhos estão abertos pra você experimentar, tomar um golinho e falar, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, agora, don't drink and drive, ok? Isso, essa é uma novidade que estão sendo do mercado, da região de Napa Vale, da Califórnia. Pô, eu já tomei esse vinho. Os melhores vinhos, Cabernet Sauvignon, são uma mistura de dois tipos de uva. É vinho tinto. É um Cabernet. É um Cabernet. 419 cruzeiros. Deixa eu falar um negócio, esse vinho eu já tomei, é campeão, vai estar aqui aberto pra você experimentar, você vai dizer se você gostou ou não, é ótimo. Côte do Rond. Côte do Rond, safra 92, por 590 cruzeiros. 590 cruzeiros reais. Agora, champa, amanhã é dia de você comemorar, papai, você merece, pá, e pê a cabeça dele, tá legal? Mas, ó, uma boa comemoração. Champagne espanhola. Champagne espanhola freshené. Quanto? 890 cruzeiros. 890 cruzeiros reais. 890 cruzeiros. Pô, é gostosa também. Excelente. É, eu não conheço, porque eu não provei, mas esse aqui já tomou, os irmãos de Jesus, aliás, tomaram um fogo outro dia, que foi uma brincadeira. Vamos lá. Aste Ricadona. Esse já é um espumante. Aste Ricadona italiana por 1,493 cruzeiros. Mec, me conta uma coisa, qual a diferença do espumante e da champanhe? Não, o champanhe é o seguinte, o Aste espumante é numa região da Itália, então ele é moscato, então é sempre suave. Todo Aste é suave. O champanhe é da região suave, esse aqui é seco. Mesmo o Demisec, que é o mais suave do champanhe, não é como o moscato. Ah, não? Não, ele é levemente seco. Legal, então vamos lá, vamos dar mais uma volta. Agora, Jack Dennis, se o teu caso é comprar um famoso do Tennessee, olha aqui, vem nessa lata, embaladinho, como você está vendo aqui, preço? Por 1,980 cruzeiros. 1,980 cruzeiros. A vodka? Filândia. Quanto? Por apenas 890 cruzeiros. Agora, se você gosta de um chazinho, não é chegado em bebida alcoólica, quer tomar um chá gostoso e tal, para acompanhar um chá, você tem que comprar esse craquenê, que eu já abri um, ó. É importado da França. É uma espécie de um folhadinho recheado, neste caso, de framboesa. Dá licença. Tá vendo o craque? Hum, isso aqui com um chazinho é bárbaro. Gosta de um queijinho? Vamos lá. Olha, como é que chama esse queijo? É o Emental. Emental. Emental suíço. Emental suíço. É, está em promoção também. Quanto vai que está o quilo desse? 2,90. Hum? 2,90. Hum, que belo o queijo, hein? Olha, nada ácido, nota 10. Vem aqui. Eu sei que falar de bocachê é feio, mas não tem alternativa. Televisão custa caro. Azeite extra virgem. Azeite extra virgem. Quanto? Por apenas 360 cruzeiros a garrafa. Repita. 360 cruzeiros a garrafa. Tá bom. Vamos sair com um efeito digital de computador? Vamos lá, Tarzan? Vamos lá. Legal. Agora vamos lá. Tem mais, tem mais, tem mais. Vamos lá. Vamos mostrar o cappuccino de Firenze do nosso amigo Bob e da Jaqueline, né? Que fizeram um capricho pra gente essa semana, ó, pra encerrar, tá bom? Esse fim de semana vai ter degustação. Ó, o negócio é o seguinte. Se você vier aqui e comprar o The Famous Cappuccino de Firenze, que na minha opinião é o melhor cappuccino que tem no mercado e vai ter degustação esse domingo, o dia inteirinho. Se tiver frio, hum, vem a calhar, olha. Eles vão abrir, colocar as colherinhas, põe água fervendo em cima e você vai falar pra mim se não é o melhor cappuccino que você já tomou na sua vida. Falou? Certo. Jerônimo da Veiga. 4, 4, 6 no Jardim. 4, 4, 6 no Jardim. Amanhã tá aberto o dia inteiro, se você for de fora, tá vendo via satélite, quer reservar por telefone e ele manda entregar no seu estado, país, não importa onde você esteja. 8, 8, 3, 5, 0, 5, 4 e 6, 4, 6, 6, 9, 8. Pode ligar que nós reservamos o pedido. Dá sempre o culpado, tá? Mas insista, tá? Eles falam o dia inteiro namorando. Tchau.